Constrangedor e cômico, é o que podemos dizer deste caso. Deu entrada aqui no Hospital Municipal Albert Sabin, na última semana, um homem de 40 anos. Um artista de 40 anos. Artista por quê? Acompanhe esta história. O homem, segundo informações, teria pego uma mandioca e na mandioca, esculpido um... como pode-se dizer? Isso mesmo que você está pensando em casa. Esculpiu na mandioca um órgão sexual masculino. E introduziu essa mandioca, isso mesmo, onde você está pensando. Só que durante a brincadeira sexual, o que ele esculpiu na mandioca quebrou-se lá dentro, de onde você está pensando. Isso mesmo. E o homem deu entrada no hospital e aqui abriu o jogo. Ele tinha introduzido a mandioca e a coisa ficou lá por dentro. O homem passou por uma cirurgia para a retirada da mandioca. Encontra-se internado aqui no Hospital Albert Sabin. Segundo o artista, ele queria apenas se divertir e introduziu a mandioca. Caso cômico, irreverente, mas perigoso. Fica o chamado de atenção para você aí que gosta da mandioca, mas não para o que normalmente as pessoas gostam, para tomar cuidado. Uma mandioca desse tamanho pode te machucar. As informações, nome, eles não divulgaram. O que se sabe é que o senhor tem 40 anos e está de repouso para saber o momento após a retirada da mandioca. Bom, é um caso até difícil de se falar alguma coisa. O que eu posso perguntar para você de casa é... E você, gosta da mandioca? Com imagens de Fernando Souza, Cristiano Dalla... Para... Dá um close aqui... Para... O Olho Vivo.